Vazou um vídeo, era eu não vou negar Não estava escondido, te avisei que eu ia lá Você disse que eu não peguei ninguém Você disse que eu fui pra beber Você disse que o que chegou em mim quando eu disse oi falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado Odeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado Odeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Você disse que eu não peguei ninguém Você disse que eu fui pra beber Você disse que o que chegou em mim quando eu disse oi falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado Odeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado Odeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Eu sou fiel até na bagaceira Meu parceiro Carmo Zon É moral Fiz uma aposta Veja no que deu Imagina o que aconteceu Pra balada eu não saia Meu futebol não tinha Até o barzinho eu parei de frequentar O dom menor não tinha O sino cá nem via Pois eu ganhei a aposta Vou sair pra farria Hoje pro estádio eu vou Pra noitada do amor Eu só saio de lá depois que o dia clareia Cavalgada eu vou curtir A noite tô no sair Só chega o segunda-feira Depois que o dia irá acabar Hoje pro estádio eu vou Pra noitada do amor Eu só saio de lá depois que o dia clareia Cavalgada eu vou curtir A noite tô no sair Só chega o segunda-feira Depois que o dia irá acabar Em nome da Xicrinha Produções Cabaré Produções Laboratório Music Digital Fiz uma aposta Veja no que deu Imagina o que aconteceu Pra balada eu não saia O futebol não tinha Até o barzinho eu parei de frequentar O dom menor não tinha O sino cá nem via Mas eu ganhei a aposta Vou sair pra farria Hoje pro estádio eu vou Pra noitadas do amor Eu só saio de lá depois que o dia clareia Cavalgada eu vou curtir A noite tô no sair Só chega o segunda-feira Depois que o dia irá acabar Hoje pro estádio eu vou Pra noitadas do amor Eu só saio de lá depois que o dia clareia Cavalgada eu vou curtir A noite tô no sair Só chega o segunda-feira Depois que o dia irá acabar Essa aqui é pra aqueles casais Que precisa fazer uma aposta Pra ter Os finais de semana tranquilos Vamos embora Levante a mão Aê Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuzuê Levante a mão Aê Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuzuê Nivaldo Marques Vamos embora A festa começou Não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí Prepara pra balançar Mexe pro lado Mexe pro outro Mexe a cintura Mexe o pescoço Balança o corpo todo Balança o corpo todo Comenta o som Aê O fuzuê Vai começar Sinta a energia E a ninguém vai te segurar Levante a mão Aê Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuzuê Levante a mão Aê Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuzuê Em nome da Xicrinha Produções Cabaré Produções Laboratório Music Digital A festa começou Não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí Prepara pra balançar Mexe pro lado Mexe pro outro Mexe a cintura Mexe o pescoço Balança o corpo todo Balança o corpo todo Aumente o som O fuzuê Vai começar Sinta a energia E a ninguém vai te segurar Levante a mão Aê Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuzuê Levante a mão Aê Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuzuê E, 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 eu e você Que até de manhã Vai rolar o fuzuê E, 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 eu e você Que até de manhã Vai rolar o fuzuê Em nome da Chicria Produções Cabaré Produções Laboratório Música Digital Tu quer namorar comigo Mas seu pai não deixa Só porque eu sou favela E tu é princesa Sogrão nem imagina Quando tá no sono O que acontece em meia noite Em ponto Sacanagem Sacanagem Ousadia Toma, toma Minha princesinha Sacanagem Ousadia Toma, toma Minha princesinha Rapunzel Joga o teu cabelo Rapunzel Joga o teu cabelo Que hoje eu vou puxar Vou colocar Volta sem medo Vem na malicinha Que hoje eu tô daquele jeito Ô Rapunzel Joga o teu cabelo Rapunzel Joga o teu cabelo Que hoje eu vou puxar Vou colocar Volta sem medo Volta sem medo Vem na malicinha Que hoje eu tô daquele jeito Hoje eu vou puxar Vou colocar Volta sem medo Vem na malicinha Que hoje eu tô daquele jeito Manda um grande abraço Pra turma do Boteco Havre Sacanagem Sacanagem Ousadia Toma, toma Minha princesinha Sacanagem Ousadia Toma, toma Minha princesinha Ô Rapunzel Joga o teu cabelo Rapunzel Joga o teu cabelo Hoje eu vou puxar Vou colocar Volta sem medo Vem na malicinha Que hoje eu tô daquele jeito Ô Rapunzel Joga o teu cabelo Rapunzel Joga o teu cabelo Hoje eu vou puxar Vou colocar Volta sem medo Vem na malicinha Que hoje eu tô daquele jeito Meu parceiro Tony Salles Parangolé Quica Netada Top E será que dessa vez o cupido vai acertar E fazer Eu trocar minha rotina de rolê Prometo não descer mais balde Não chegar em casa Tarde largo tudo no meu auge Sim Se você disser que tá afim Eu vou te jurar amor Sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração Você tá ganhando Mas o meu coração Você tá ganhando da zona Xiclinha Produções Cabaré Produções Laboratório Música Digital E será que dessa vez o cupido vai acertar E fazer Eu trocar minha rotina de rolê Prometo não descer mais balde Não chegar em casa Tarde largo tudo no meu auge Sim Se você disser que tá afim Eu vou te jurar amor Sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração Você tá ganhando da zona Se você disser que tá afim Eu vou te jurar amor Sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração Você tá ganhando da zona Se você disser que tá afim Eu vou te jurar amor Sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona Mas o meu coração Você tá ganhando da zona Em nome da Chicrinha Produções Cavaré Produções Laboratório Música Digital Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa E nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Uma cópia sua Uma cópia sua pela casa E você me conquistou Una cópia sua pela casa E você me conquista E eu quero sentir o teu cheiro Uma cópia josé A saudade que eu não Chuck Hoje бер Wij Era uma cura da casa A gente terminou e todo mundo sabe você espalhou Por toda a cidade só faltou colocar no jornal ou na rádio local Inventando mentira, coisa feia, falou que meu beijo era ruim Que não prestou pra nada, não me ama, mas você apelou Quando disse que sou fraco na cama Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Inventando mentira, coisa feia, falou que meu beijo era ruim Que não prestou pra nada, não me ama, mas você apelou Quando disse que sou fraco na cama Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir Pergunta pra suas amigas aí Para de mexer no Iene, Valdo Marques, vamos embora Coat pra suas amigas aí Que a sua amigas aí Como você acha que não tá reclamando, tá até voltando só pra eu E aí E aí E aí E aí Obrigado.